Fala galera, beleza, aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloy Mito, e o vídeo de hoje vai ser grafando Outlast de novo, agora o parte 2, com o Face Kanta Kill, uuuu, então por lá né galera, no vídeo anterior eu tinha um parato aqui, que mês era aquele ali, mano, Tinha um parato aqui, dentro do armário, vamo lá né, Como é a cama, é F, é F, é F que score a noicinha, temporada, todo mundo sabe que esse jogo aqui tá medo, eu tô chocando o PC de novo, Olha isso mano, Parará parará que eu, todo mundo sabe que eu não tenho medo né, E-mosh E-mai, 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 Tessa, 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 tessa Caralho, eu tô com medo, macho Ah, mano, eu tô com medo de um caralho aqui ó, ah, meu Deus, é, eu não sei pra onde é que eu devo ir, mano, se eu choco que eu tenho medo de receber algunsustelos pela pra que que eu to jogando de novo o pior é essa música essa música do caperota deixa eu abaixar essa porra essa porra fica tocando aqui no meu ouvido eu fico com medo para saltar o que é isso aqui olha tem tudo tentou sem a trata ali ta certo ah mano to com medo ei mano tem alguém aqui não né o nick as tuas pompas de cassonina ta descarregando como é que troca-te é r é r nick as tuas pompas de cassonina e o interruptor ta e ta e ta eu fui naquele mapa lá que era tuas portas uma aqui e a outra aqui mas tem a terceira eu to com medo eu to com medo oh mano chego vou mentir não to com medo pra fechar essa porta pra fechar essa porta né o cara fecho com a violência mano peço onde botão esquerdo do mouse para se esconder aqui aqui mais aqui mais aqui mais esse né o E aí, mano. Fira a tapa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Caralho, eu tô com medo, mano. O cara saiu, ó. Eu saí daqui não, mano. Para lá, né. Corre, se esconde. Caralho, eu saí correndo embaixo de mil, mano. Será que o cara mexeu correndo? Ah, meu Deus. O cara tá aqui. Olha o cara saindo, correndo ali. Tô com medo, violento, mano. Maluco, doido. Ah, meu Deus. Como é que eu saí daqui, mano? Ei, mano. Ah, meu Deus, mano. Vou ter que sair daqui uma hora. E aí, vai ser. Acontar essa pilha descarregar. Essa é a cor, ó. Vou sair correndo para onde, manjo? É para eu ter que fechar a maldita porta. O que é isso, mano? Olha isso, mano. Arrumpado. Tá com matéria. O fio ordenhento para me matar. Fé da puta, mano. Fé da puta, mano. A pilha vai acabar. Ah, meu Deus. Para onde é que eu tenho que ir, mano? Tem que esperar o cara passar de foto para eu fechar essa porta. Se eu me der fronteira, vai aparecer ali. Tenho certeza. Olha lá, herói. Olha lá, macho. Agora, eu tenho que esperar ele aparecer. Ele deve ter escutado para o Itapó. Será que escutou? Porra, meu Deus. Ah, porra,moi. Porra, porra, no. Porra, 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 porra. Porra, porra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que eu sape que ele entrou? Olha, está ali ele passando. Arrindo de novo. Que arrombado, mano. Olha a minha mão. Acho que estou me tremendo muito. Vou cortar até 3 e vou sair correndo. 1, 2, é agora ou nunca? Vai. Meu Deus. Ah, meu Deus. O que é que eu tenho que fazer, mano? Do céu. Apeitei aqui as duas porra, macho. Só tenho uma pilha. Ah, mano. Acho que já sei. Será que aqui dá um pato para cá? Eu fui nessas duas porra, né? Eu tenho que ir nesse raio aqui. No raio. Ele tem a primeira porta entrando. Vou ter que sair correndo, mano. Vai ser agora. É agora ou nunca. Calaio, macho. Eu corri mais rápido que o post, hein? Espera aí. Espera aí eu entrar aqui agora. Eita miserável. Ficou horrível, hein? Rapidão, hein? Ele tá aqui. Eu tô... Puta, 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 puta. Ele tá aqui. Agora, como é que eu sei? Se eu sair, eu estivesse esperando, mano. Que show que tu capirou. Eu tenho que apertar num... Num raio sim que tinha por aqui. Você tem que esperar ele entrar aqui de novo. Eu saí. Vou ter que entrar aqui de novo. Eu saio. Vou ter que entrar aqui de novo. O que faz que eu saio, ele entra, né? Aí, futeu. Entra aqui de novo. Só um pato. Só um pato. Ah, mano. Esse cara tá em tudo que canto. Esse arrompato aí. Se eu der um atacatico aqui. O cara não vai entrar aqui, ó. Vou ter que sair mesmo. Peraí. Eu vou esperar um minutinho aqui. A parte dele vai acabar. E o cara não entra. Essa música tá capirosa. Eita. Jesus. Peraí. Eita. Pedraí. A parte dele vai parar. Tu cumprir, é que quando tu fez carregar, eu carrego e saio correndo procurando aquele negócio raiuzinho. Ele só raifim, enquanto eu sair tu é mal. Esse supi é mal. Estou escutando o espaço inteiro. Que fira ta puto! 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 Ó o altar, eu to hitinho! Miserável, mano, é miserável, cara. Saia. Fute, cuidado, se ele matar, fute, mano. A parte dele vai descarregar. Aquele raio que eu fiz, macho, era aonde? Aquele mal-tito raio, macho, era aonde? Deixa eu te pirar, amor de Deus. Deixa eu pensar. Ah, meu Deus, capiroto, mano. Tem que esperar o cara aparecer aí, porque se eu for fechar, ele vai aparecer. Que filha tua puta, macho, é não? Esse é. Que filha que a parte dele é descarre. Fiu. 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 Aquele raio 5, eu não sei onde é que é O cara vai entrar aqui chá chá Se eu trocar pra cá aqui é fechado, então aqui pra cá Ah meu deus, pode descarregar, descarregar, o cara não é um raifinho E aí Futeu 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 Agora eu tenho que ir pra onde, pela multideus, mano Tem que esperar um moncho vir aqui, ele deve ter escutado o barulho acionando o negocio Olha, sapia, pera da puta, macho, olha ele olhando aí, mexica, ó, mexica, pera da puta Fira da puta, mano, se eu tivesse, até que era uma MC5, pera da puta Mentira, paraneira, ó Ai, se fudei, ah, ah Mano, tem sorte que eu não tenho nenhum pau, se eu tivesse um pau, mata esse cara até a morte Se fudei, faz, se rascar, pera da puta Ah, mano, que medo do capiroto que esse cara me dá, macho O pior é não saber pra onde ir, essa é a pior parte Parece que eu tenho que faltar lá pro começo Ah, eu entrei aqui só pra recarregar, será que ele não esteja escutado? Será que ele escutou, mano? Vamos escutar aqui, até Descarrecar, quando descarrecar eu recarreco e a gente sai correndo de novo Vamo lá, pessoal, vamo lá É o jeito, mano Esperar descarrecar aí, vai descarrecar logo Porra, 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 porra Foi, 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 corre, corre Foi, 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 foi Agora eu já sei, eu já liguei as duas coisas, eu já saí correndo aqui mais de mil, mano, pensa que na velocidade mais de mil, pode que nem para nível não, pode, faz futeio só, um pá, ó, eu já liguei as duas coisas, eu já apetei aqui, agora eu tenho que ir só no meio, apertar aquele negócio e sair para a praça, sair para a praça, ó, tem que esperar um tempinho aqui para ele se esconder lá, que agora já era, mano, agora já era. Tem paniquei não, se você quiser saber se descarregar, futeio, futeio. Corre, corre, corre. Pura, puro. Corre, chá, era, sai daqui, sai daqui. Sai, 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 sai. Agora já era, né? Aí, galera. Tá bom, galera, eu vou parar por aqui, na próxima, até o próximo vídeo eu vou parar por aqui. Essa foi a parte de hoje, jogando com o Facecam, espero que você gostasse, eu sei que eu tenho medo nesse jogo, mas não tem como não ter medo, né, que essa porra aqui é muito difícil. Então é isso, né, se você gostasse do vídeo, deixe seu like, me segue aqui nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição do vídeo, então é isso, né. Valeu, falou, fui, fui, e vamos que vamos. Valeu. E aí, tá bom.